E aí bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou a Geo Zerli, mais conhecida como Ge Oliveira e hoje vim trazer mais um vídeo para o canal. No vídeo que eu gravei maquiando a minha irmã, eu perguntei se vocês queriam que eu gravasse o vídeo reproduzindo a maquiagem de alguém e vocês me sugeriram que eu gravasse o vídeo reproduzindo a maquiagem da Mari Maria. Então hoje eu vim tentar reproduzir uma maquiagem dela. Eu escolhi uma maquiagem do Instagram e a maquiagem vai ser essa daqui. Nesse vídeo ela mostra as sobrancelhas dela prontas, ela mostra uma e depois ela mostra a outra. Então eu já deixei minhas sobrancelhas prontas, eu fiz do mesmo jeito que ela fez assim ó, passei o corretivo aqui em cima e também embaixo e agora eu vou começar fazendo a maquiagem pela área dos olhos do jeito que ela fez. No vídeo a Mari começa passando um tom marrom no canto externo. Parece que ela passou um bem parecido com esse daqui e depois ela passou um tom mais quente, né? Esse marrom é um tom mais frio, depois ela passou um tom parecido com esse outro aqui. Então eu vou fazer desse mesmo jeito. Vou pegar a sombrinha aqui. E aí ela foi aplicando e puxando pra fora. Pelo menos é o que parece, né gente? Então eu vou tentar fazer assim igual ela. Bom, aí ela aplicou e foi esfumando. Na verdade esse tom aqui que eu passei já é bem próximo do que ela passou, eu acho, hein? Errou! Agora eu não lembro se ela passou até no canto interno ou se ela passou somente do meio pra ponta. Vou dar mais uma olhada aqui. Ela foi levando até o canto interno. Esse lado é mais fácil pra eu fazer a maquiagem. Desse outro lado aqui que é mais difícil por conta da posição da minha mão. Gente, será que minha maquiagem vai ficar bem próxima da Mari? Porque ela passou preto. E o preto é o mais difícil de passar. Porque preto é muito fácil de manchar. Vou dar uma esfumada aqui, ó. Que eu acho que ele tá bem marcado. Esse lado aqui é um trem pra fazer maquiagem porque ele sempre fica bem marcado aqui. Porque o formato da minha pálpebra é diferente de um lado do outro, né? Esse lado aqui sempre fica mais esfumadinho do que esse daqui, ó. Bom, por enquanto parece que tá tudo sobre controle, né? Então agora eu vou aplicar o preto. Foi o preto que ela aplicou primeiro? Aff, vou ter que ver de novo porque eu já nem lembro mais. Depois que a Mari aplicou a sombra marrom, ela passou uma sombra, acho que é líquida da Estila. E eu não tenho aquela sombra, né, gente? Porque não cabe no meu orçamento. E a sombra que ela passou não deu pra ver direito se é cinza ou se é um pouco douradinha por conta da luz, né? Eu tenho esse pigmento aqui cinza e também esse outro pigmento puxado pro dourado. E agora eu não sei qual que vai ficar mais próximo. Eu vou tentar primeiro passar esse pigmento cinza. Bom, vamos ver no que vai dar eu aplicando ele, né? Antes de aplicar a sombra, eu tô aplicando um pouco de fixador porque senão não vai grudar todo esse pozinho aqui na minha pálpebra, né, gente? Então é isso aí. Esse pigmento não vai chegar nada próximo da sombra que a Mari passou. Mas é o único que eu tenho, então vai esse daqui mesmo. Mas sabe o que eu gostei, gente, dessa sombra cinza? Eu já tenho já faz muitos anos, tava ali encostada, mas agora eu aprendi a usar ela, então eu vou usar mais vezes porque eu gostei nessa mistura aqui. Então agora eu vou tentar passar a sombra preta. Vou usar essa sombra em pó da Vult e ela é muito pigmentada. Tem que ter muita calma nessa hora. Eu vou pegar um pouco aqui. Eita, já peguei demais no pincel porque eu tenho que usar somente a sujeirinha dele, assim, ó, da tampa, colocar um pouco e pegar assim, porque senão vira uma inhaca aqui. Ai, tô com medo. Tá vendo, gente? Ela é muito pigmentada. Ai, Jesus, será que eu deveria pegar um pincel maior? Peguei outro pincel limpo pra esfumar e não ficar tão marcado porque esse preto é muito forte. Eu estou gravando aqui na sala e o sol já está me alcançando. Quando eu comecei a gravar eu vi um pouquinho aqui pra trás e agora eu vou ter que ir pra trás de novo porque senão vai ficar muito clarão o meu rosto. Então, pessoal, eu vi aqui e o da Mari ficou bem preto no canto de fora, então eu vou ter que aplicar um pouco mais pra ficar mais parecido, né? Pra vocês verem, eu assisti tanto o vídeo e já não conseguia lembrar. Toda hora eu tenho que ficar olhando. Então eu vou aplicar um pouco mais de preto aqui no canto externo. Pronto. Agora sim, eu acho que tá bem preto. Tá até um pouco sujo aqui, ó. Agora eu vou passar a sombra aqui na parte de baixo. Ela passou o marrom e também passou o preto. Com esse pincel aqui, ó, que eu não sei o nome dele, eu vou aplicar a sombra bem rente aos cílios inferiores. Agora eu vou pegar esse outro pincel aqui, fininho, e vou aplicar o preto bem rente aos cílios. Ai! Essas cerdas estão entrando no meu olho. Peguei outro pincel aqui que vai ser melhor pra eu aplicar primeiro. Que eu aplico e depois eu esfumo todo esse pretão. A Mari colou um cílios postiço bem cheio. Eu vou colar esse daqui, que é o mais cheio que eu tenho. Já é um cílios reciclado. Então vamos ver como que vai ficar. Mas antes, eu vou aplicar essa sombra aqui, bem rente aos cílios inferiores do canto interno, no cantinho da lágrima aqui. Porque eu vi que ela passou também. Esse pigmento é fácil de fazer sujeira. Então eu tenho que tomar bastante cuidado. Olha, gente, como que ele é bem pigmentado. Nossa, eu adorei ele, hein? Quando eu comprei, eu não gostei, porque eu não sabia nem fazer maquiagem. Mas agora, ó, vou utilizar bastante ele. Eu acho que a Mari não passou delineado, porque os cílios dela é bem cheio. Então eu também não vou fazer. Aí, eu vou tentar aplicar aqui, gente. Porque esses meus cílios já tá mais velho. Mais velho que não sei o quê. Ele tá até meio que despencado aqui. Ai, que dificuldade de colocar esses cílios. Agora eu vou tentar colar do outro lado. E é nóis. Mas os meus cílios, ele é muito grande. Ele atrapalha um pouco aqui. O difícil é colar a pontinha de dentro. E eu acho que a cola já tava até seca aqui. E não tá querendo colar! Ai, gente, vou ter que tirar os cílios. Passar um pouco mais de cola. Porque eu não quis colar de jeito nenhum. Agora lá vou eu tentar colar de novo esses cílios aqui. E espero que agora dê certo. Pronto, colar eu colei. Agora se vai cair depois, eu não sei, né? Gente, o sol já me alcançou aqui de novo. Então eu vou ter que fazer ainda mais rápido essa maquiagem. Primeiro eu vou tirar essa sujeirinha aqui. E agora eu vou pra parte da pele. Na pele a Mari passa aqueles produtos tudo chiquérrimo. Eu só tenho esse primer pra passar aqui da Ruby Rose. E vou passar ele mesmo. A Mari passou uma base bem clara. Eu vou passar essa base da Ruby Rose, que é a L1. Ela não é meu número. Então eu vou misturar um pouquinho só com a L3. Gente, essa minha base... Ela tá tão cheia, né? Porque ela tá nova. Aí, menino, pensa. Ela vaza sozinha aqui, ó. Ó, então a Mari aplicou assim. Vou aplicar um pouquinho dessa daqui. Porque senão eu vou parecer um fantasminha. Tá acabando a L3, gente. Não quer sair de jeito nenhum. Sai, base. Sai que eu preciso te usar hoje. Vou passar um pouco na testa aqui também. Não vai ficar muito claro. A Mari espalhou com o pincel. Então eu também vou espalhar com o pincel. A Mari não mostrou passando pó facial. Parece que ela passou pó translúcido nessa parte aqui das olheiras. Então eu vou passar somente aqui também. Ela passou o contorno. Também vou passar o contorno aqui. Parece que ela não passou muito, não. Ficou bem suave. No vídeo também não mostra a Mari passando blush. Então eu fiquei sem saber se ela passou ou não. Mas eu não vou passar. Vou aplicar somente o iluminador. Igual ela passou assim, ó. Com o dedinho. Que ela passou. Eu acho que foi aquele farsal, né. A cara da riqueza. Eu tô usando esse pó. Que ele é da Mardet. Eu gosto bastante dele. Porque ele serve como iluminador. Ele é uma sombra. Mas eu gosto de usar ele como iluminador. Pra finalizar, a Mari passou um batom nude. Eu acho que esse nude aqui. Chega mais próximo do batom que ela passou. Ou esse daqui. Não, esse aqui é muito escuro. Quem sabe eu misturo os dois. Primeiro eu vou passar esse. Se não der certo, eu passo um pouco do outro também. O que a Mari passou parece um pouco mais rosado. Então eu vou misturar com esse outro nude também. Pronto. Agora eu acho que ficou bem a cor do batom que ela passou. Gente, eu amei essa maquiagem. Estou impressionada. Estou impressionada. Como ficou bonita. Eu achei que eu não daria conta de fazer uma maquiagem tão próxima ao que ela fez. É claro que a minha sombra aqui é prata, né. Não é dourada. Ela parece um pouquinho mais dourada. E é isso aí. Mas eu acho que ficou muito bonito. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem o like. Pra ajudar na divulgação do canal. E também eu quero pedir um favor pra vocês. Pra vocês marcarem a Mari Maria. E também eu vou postar uma foto com essa make lá no meu Instagram. E eu quero que vocês marquem ela lá. Pra de repente ela ver a maquiagem que eu fiz inspirada nela. Ok? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Também me siga lá no Instagram. Vou deixar o link abaixo do vídeo. E também se inscrevam no nosso novo canal. Vou deixar o link também abaixo do vídeo. Na verdade ele não é novo canal, né, gente. É um canal um pouquinho antiguinho. Mas a gente pretende voltar a postar vídeos lá. E nos ajudem nisso, tá bom? Muito obrigada. Um super beijo no coração de vocês. E tchau. Até mais.